Nós estamos diante do maior caso de escândalo do nosso país diante de uma possível interferência do tribunal com as eleições presidenciais aqui no nosso país. Então, enquanto o presidente desse congresso, Rodrigo Pacheco, fica silente, fica em silêncio com relações a sérias acusações que é feita por Elon Musk, a nossa liberdade vai sendo tolida. Fala, pessoal que acompanha o canal. Sejam bem-vindos ao Mário Vai com as Outras. Estamos aqui com mais uma notícia e presta atenção. Esse, segundo a esquerda, gosta de chamar de moleque. Escuta o que eu estou falando. Esse aqui vai ser o próximo presidente do Brasil, num futuro não muito distante, ainda não pode pela idade, mas vai ser e olha só, está atingindo o mundo inteiro. ao ponto de chamar atenção, não menos grandioso aqui. O herói que o Brasil estava precisando, Elon Musk, o homem mais influente do mundo, para mais de 180 milhões de seguidores, fez isso aqui. compartilhou para todo mundo ver, olha só. O discurso do nosso querido Nicolas nas Nações Unidas. E presta atenção que esse foi um dos melhores discursos que o Nicolas já fez. Presta atenção no talento e na coragem, como diz Elon Musk, o bravo homem deste moleque, segundo a esquerda. Olha só, presta atenção. Eu was born in a poor neighborhood in my city, Belo Horizonte, Brazil. I'm married, I'm Christian, and we are expecting a daughter, our daughter, who will be born in three months. I became the most voted federal congressman in Brazil, and I'm here to warn you about what's happening in my country. I apologize if I make any mistakes in my speech. I'm still learning English. The left returned to power in the presidencies of Brazil this year, but it has had the power of universities, media, and culture for decades. America is like a body, and its health is a tripod. Patriotism, morality, and spirituality. If someone undermines these three areas, America will collapse from within. Stalin said this. They have known the secret for a long time and used all possible means to achieve their goal, the destruction of the family. But you may wonder, wouldn't that be too radical of an idea? Does anyone really want to do this? And after all, how would they do that? First, they destroy the sense of reality. There is no longer right and wrong, good or bad. Everything is relative. When they say that, why then say that men exist? Women, aren't they concrete concepts? Therefore, they must be abolished. Then they move on stage number two, the destruction of identity. If you are nothing, then everything can be everything. Therefore, they will destroy your identity as a person. Young people no longer know what or who they are. They are carried away by any wind of doctrine and cling to what is fashionable. They tell you, dress like this, use this type of language, and finally, live like this. It is the generation most lacking in good references that has ever existed. After all, the left replaced Jesus with a Black Lives Matter activist and exchanged the cross, which represents injustice against an innocent person for symbols that represent nothing other than selfishness of activism itself. By the way, the rainbow is not yours, but ours. Read the Bible, and you'll find out. Also, beauty no longer exists. The focus is on shocking, whether in fashion, music, films, and TV series. The important thing is to sell a culture that delivers everything you want, except meaning of life. Slaves to their own will, a generation that cannot handle pain, confrontation, much less being told what is wrong. Who exchange their parents' advices for teachers who never carry them in their arms? Who commit the strength of the youth to actions that only serve those who are dominating them? They are too foolish to know that they are being used and who uses them. Like those who campaign for abortion, but ignore that 75 years ago, the Universal Declaration of Human Rights was published, which in its third article states, everyone has the right to life. This is a 12-week-old baby. His or her heart is already beating. It has a fingerprint. There is no one in the world like this baby. When they find a bacteria on Mars, they call it life. But this child is just a clamp of cells to them. To those who propagate death and help the largest, silent, genocidal movement, we will respond with a culture that recognizes the sacredness of life and encourages its acceptance. I renew my commitment of protecting the lives of children, both before and after birth. This is the first and most fundamental of rights. Without it, nothing else is possible. But this is not only a tool they use to change our culture. Men who use it to lie about their ages, to go to war and fight for their country, but now lie about their biological sex to compete with women. How did we get to this point? Who is responsible for creating this generation? Where are the men and women with the courage to say they will not bound to tyranny? Are we watching the war collapse in front of our eyes and we are just going to watch it? No. We ain't nobody's slaves. Our freedom was achieved with a lot of sweat and blood and it would be very naive to believe that it would be not with sweat and blood that we would maintain it. I come here to give a message to all who still have hope in changing the world. the war will be a better place if there weren't so many people promising to improve it. It's a quote from a philosopher Olavo de Carvalho and that fits perfectly with Greta Leonardo DiCaprio for example that supported our socialist president called Lula a thief that should be in jail and now we have Amazonia with the worst fire in 15 years and they are just in silence and disappeared. let let us first be the change I know that the situation looks terrible and the conservative stands towards private life his work and his family but if we don't rise up for public life our private life will be and is in danger to do this we need to raise educators who will dictate new directions for UNESCO for example education that teaches and not doctrinate new judges who will honor the magisterium and deliver justice and not like some of Brazil's supreme court who have betrayed the Brazilian people and persecuted their political opponents new teachers who will use the classroom to train students and not activists new artists musicians directors who will influence culture towards something other than just sex and promiscuity new people will transform this world know that if you are listening to me right now I believe in your strength in your ability to influence and change where you are start with your family then your neighbor bring light to your neighborhood and we will live better than we are now we never know the extent of our influence where our voice will reach but I hope I have reached your heart because I'm speaking from it love is the only thing that transcends time and space so I hope this speech resonates across generations to complete I always say a phrase in Brazil the present is theirs but the future is ours but I hope that one day I'll say the present is ours and so is the future thank you very much hoje nós estamos tendo a oportunidade de ver de fato o que está acontecendo no nosso país não somente o Brasil mas todo o mundo as declarações do Elon Musk se for verdade de fato mostram que nós não estamos vivendo uma situação de normalidade no nosso país e é impressionante como somente o presidente do congresso e a mídia escrava trata como se não estivesse acontecendo nada horas o segundo homem mais rico do mundo tem feito sérias acusações tanto ao supremo como também ao TSE no período das eleições e não é simplesmente levado em consideração mas quero lembrar aos senhores de que quando o porteiro do condomínio do Bolsonaro disse algo é a palavra dele foi relevante para poder colocar como se Jair Messias Bolsonaro fosse o mandante da morte da vereadora Marielle agora vamos lá vamos ver os cenários se caso o que Elon Musk está falando é mentira você sai ganhando e nós saímos envergonhados afinal de contas nós de forma ingênua e inocente acreditamos na palavra de um bilionário mas se for verdade senhores nós estamos diante do maior caso de escândalo do nosso país diante de uma possível interferência do tribunal com as eleições presidenciais aqui no nosso país e horas qual é o prejuízo de por exemplo nós gerarmos uma investigação colocarmos aqui a CPI do abuso de autoridade ou até mesmo investigarmos afinal de contas o prejuízo será para quem o prejuízo de investigação não é para ninguém a não ser para quem talvez queira esconder algo é impressionante como nós vemos as coisas acontecer aqui no Brasil e são pouquíssimas pessoas que de fato estão entendendo a gravidade de defender a nossa liberdade e quando foi dito isso na rede social é impressionante como a esquerda que sempre diz defender a liberdade no nosso país tem pedido mais censura nós vemos em manchetes em dois jornais inclusive um que é 247 que é o consórcio do PT dizendo que o ministro disse que iria cortar as relações de contrato com a Starlink que leva ali a internet para diversos alunos em locais diversos do nosso país agora eles comemoraram isso afinal de contas são contrários aos bilionários menos por exemplo Bill Gates menos por exemplo os bilionários que despejam dinheiro nas ONGs aqui brasileiras para poder continuar aumentando a agenda da esquerda aqui no nosso país então o que eu tenho a dizer é que vocês querem pagar de defensores da democracia as horas nós tivemos aqui há pouco tempo o mentor do maior escândalo de corrupção do nosso país José de Seu discursando no Congresso Nacional e vocês querem dizer que na verdade criminosos são aqueles que querem defender a liberdade na internet vocês realmente querem que o mundo acredite que somente a esquerda é democrática no nosso país peraí que pessoa de esquerda no nosso país hoje tem suas redes sociais bloqueadas eu pergunto qual parlamentar de esquerda já teve as suas contas bloqueadas eu tive as minhas contas bloqueadas logo após as eleições do ano passado e até hoje eu não sei o porquê disso eu não tenho acesso aos autos nós temos hoje pessoas usando o tornozeleiro eletrônico e sendo condenadas apenas de 16 anos porque fizeram paderna aqui no Congresso Nacional os black blocs que destruíram e cansaram de fazer bagunça aqui no nosso país foram absolvidos enquanto temos pessoas que não tem uma linha na sua ficha criminal sendo condenados a 16 anos tendo as suas famílias destruídas simplesmente porque fazeram baderna aqui no Congresso que a esquerda cansou de fazer agora eu passo mais uma pergunta qual deputado corrupto ou político corrupto do nosso país usa tornozeleira eletrônica qual corrupto que foi condenado por desviar bilhões de estatais está hoje preso absolutamente ninguém então enquanto o presidente desse Congresso Rodrigo Pacheco fica silente fica em silêncio com relações a sérias acusações que é feita por Elon Musk a nossa liberdade vai sendo tolida em nome dos vários brasileiros para todo mundo eu quero agradecer muito obrigado Elon Musk se for verdade o que o senhor está dizendo nós estamos diante do maior escândalo de interferência do judiciário nas eleições brasileiras de todo o mundo obrigado senhor presidente fala se não deu orgulho desse moleque segundo a esquerda Nicolas arregaçou no discurso nas Nações Unidas defendendo a sua a nossa liberdade de expressão e dando uma cutucada de leve no Leonardo de cápio e o Lula com essa queimada maior queimada dos últimos 15 anos e ó salve Amazônia cadê os artistinhas da Globo tão quietinhos quietinho não interessa são 15 anos a maior queimada dos últimos 15 anos não interessa o que interessa é que é o maior maior orçamento da lei Ruani 15 bilhões eu nem lembro quanto que era nos últimos 30 anos é isso que importa hoje em dia na hipocrisia nojenta dessa mídia esquerdista e nem todos os esquerdistas nem todos os esquerdistas estão defendendo essa tirania do Alexandre de Moraes se você olhar no perfil do Elon Musk você pode olhar aqui olha só quem que também está na luta contra a tirania de Alexandre de Moraes ele mesmo Glenn Greenwald falei certinho conhecido a esquerda também porque todo mundo que está lá fora consegue ver claramente como é que está a situação aqui do Brasil e agora mais de 160 milhões de pessoas estão conhecendo aqui nosso querido Nicolas futuro presidente dessa nação mas e você já compartilhou já compartilhou esse vídeo já deixou o seu like já se inscreveu aqui e ativou o sininho para não perder nenhum dos vídeos no momento que eles chegam aqui então faça isso agora porque a Globo a mídia não vai fazer e você sabe disso beleza então sejam bem vindos hoje tem mais livezinha à noite para acompanhar conto com a presença de todos vocês aqui tem um videozinho se te interessar puder acompanhar tamo junto se puder apoiar o nosso trabalho só chegar a virar membro aqui e apoiar o canal qualquer quantia tamo junto tá muito obrigado pela sua participação e vamos junto para cima deles peace